Oi jovens, hoje eu vou falar com você sobre o mundo em que vivemos e como você pode fazer para tentar torná-lo um pouco melhor. Para começo de conversa, desista de tentar salvar o mundo. Comece se esforçando para que você mesmo se torne uma pessoa melhor. É para isso que faremos esse papo reto. Ou seja, antes de querer salvar o planeta, as baleias, as criancinhas africanas, ajude a sua mãe a arrumar o quarto, ajude seu pai a tirar o lixo e guarde você mesmo a louça do jantar. Aprenda a falar com respeito com os mais velhos, principalmente os seus próprios pais. Eles não são seus coleguinhas, os seus brother. Eu sei que você não tem culpa de tudo. Que nasceu num ambiente definido, que foi moldado pelas gerações anteriores. Elas fracassaram, em muitos aspectos. Mas o ponto mais importante aqui é esse. Chega de mimimi. Chega de vitimismo. Sim, o mundo que você herdou é estranho. Mas cabe a você rejeitar as porcarias que deixaram como legado e tentar preservar ou resgatar aquilo que havia de bom. E havia muita coisa boa, como ainda há. Só que o primeiro passo para aprender isso é você abandonar a ideia arrogante e estúpida de que as gerações passadas eram imbecis e que o esclarecimento e a luz vieram recentemente. Nem tudo o que é mais moderno é melhor. Fazer tabula rasa, então, de todo o estoque de conhecimento, inclusive aquele presente em hábitos e costumes e que nem sempre a razão consegue justificar, é prova de uma tremenda burrice. Não queira quebrar todos os tabus. Não pense que a inteligência começou na sua geração, que antes tudo era lixo, pois esse é um comportamento de idiota. Tenha humildade diante do passado. A sua geração tem muita informação, mas não confunda isso com conhecimento, e menos ainda com sabedoria. Você recebe estímulos frenéticos de redes sociais, está ligado 24 horas por dia, vê um monte de notícias e de fake news, mas é preciso saber filtrar, refletir, absorver, processar isso tudo. Caso contrário, será um robô mais perdido do que cego em tiroteio. Sua geração é extremamente narcísica, acha que o próprio umbigo é o centro do universo. Eu vou te tocar a real. Não é. Seus desejos não são leis universais. Você não tem direito de ter os seus apetites saciados, e muito menos de não se sentir ofendido. Antigamente, o metiolate ardia. Sabe pra quê? Era bom pra lembrar que a cura dói, e que sem dor ou esforço, não há ganho. Você é da geração metiolate que não arde. Lembre-se disso. Provavelmente, você vive numa bolha, e uma bolha progressista. Saia de casa pra ver o mundo real. Converse com o porteiro, a empregada, o taxista. Conheça gente de carne e osso que frequenta a missa ou o culto aos domingos. Isso será muito importante pra você. Não confunda a patotinha da sua universidade com a população em geral. Se você pertence, então, a alguma minoria, entenda logo de uma vez isso não tem a menor importância. Não é essa identidade que te define como indivíduo. E isso nada diz sobre o seu caráter ou suas habilidades. O seu chefe não vai ligar nem um pouco se você tem a pele mais escura, se você não tem um penduricalho entre as pernas, se você é viadinho, gay. O que importa é a sua produtividade, a sua eficiência. Portanto, chega de bancar a vítima e achar que tem direitos só porque você é diferente. Desconfie daquele seu professor engajado. Não pense que descobriu a pólvora só porque decorou três slogans ou frases de efeito. Estude. Leia. Leia muito. Leia autores com pontos de vista diferentes. Leia literatura. Leia. 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 Por favor. Leia os clássicos. Comece com Shakespeare. Deixe Nietzsche. Já bem depois. Primeiro, construa os pilares morais e depois, com maturidade adquirida, pode ler os subversivos rebeldes. Mas há limite também. Foucault nem precisa ler, pois é pura perda de tempo. Eu sei que sofrer bullying não é legal, mas entenda isso de uma vez por todas. O mundo não é legalzinho. Não é um parque de diversões para atender os seus caprichos. O mundo é o que é. E há nele muita hostilidade também. Conviva com isso. O que não te mata, te fortalece. Olha eu citando Nietzsche aí. Use cada contratempo para crescer, para sair mais forte do outro lado, para superar obstáculos e avançar. Leia Si de Kipling e aprenda a ser um homem de verdade. Não confunda a sua vontade de fumar um baseado ou seus chamados hormonais com liberdade, pois isso pode ser justamente a sua prisão. Jamais confunda libertinagem com liberdade. São coisas totalmente diferentes. Eu não nego que seja tudo muito tentador, a vida de sexo e drogas, e que faça parte da juventude o desejo de transgressão. Mas não dê ouvidos ao professor recalcado, que gostaria de ser jovem novamente e tenta bancar o descolado, enaltecendo esses comportamentos. O coitado precisa mesmo de um bom divã para lidar com a sua crise de meia-idade, e usa você como mascote, como cobaia, como fuga. Aprenda a resistir. Enfim, esteja preparado para a vida, que não é moleza. Tem que estudar, tem que ralar, tem que se destacar em alguma atividade nesse mundo competitivo. E ser um chorão que se julga vítima de tudo e todos é o caminho mais rápido para o fracasso. Você não tem direito a um espaço seguro onde ficará blindado de opiniões desconfortáveis ou ofensivas. Isso é coisa de frouxo. Não seja mais um ícone da geração Nutella. Assim como as gordas colocam fotos na geladeira para lembrar da necessidade da dieta, coloca uma foto de um deputado lá no seu quarto para lembrar de como jamais se deve comportar na política. E, cara, sério, corte o cabelo de forma decente. O que são esses capacetes estranhos agora, inspirados em jogadores de futebol? E se você for menina, aprenda a explorar a feminilidade. Não é pecado nenhum. Não escute as feministas recalcadas e invejosas. Fuja delas como o diabo foge da cruz. Elas farão de tudo para te transformar numa baranga masculinizada com cabelo roxo cheia de pírseo e prego pelo rosto. Ou seja, vai te transformar num estrengo repelente de machos. Sabe o que elas querem? Elas querem a companhia, sabe? Não embarque na canoa furada da arte moderna, que transforma lixo em arte e rejeita o belo em nome do valitude estético. Não vá achando que todos são iguais. Pois não são. Não espere que os resultados sejam os mesmos. Pois nunca são. Entenda que esse papo de que não existem vencedores e perdedores é papo de perdedores. Por fim, desenvolva o seu lado humorístico. Não saber rir, inclusive de si mesmo, é um pecado mortal. Por isso, as melhores piadas de viadinhos, de bichinhas, são contadas por gays. As melhores de judeus por judeus, as melhores de português por portugueses, e as melhores de negros por negros. E aquele que fala em preconceito o tempo todo pode estar projetando nos outros o que enxerga no espelho. pode estar mascarando o seu próprio preconceito. Fure essa bolha do politicamente correto. Eu espero com isso, tê-lo ajudado a enfrentar com um pouco mais de coragem e dignidade o mundo em que você nasceu. E eu fecho com um conselho do Nelson Rodrigues aos jovens, que diz o seguinte, jovens, é envelheça, a alternativa é muito pior.